As treze virtudes necessárias de Benjamin Franklin. Primeira, temperança. Não coma até a insensibilidade. Não beba até a exaltação. Segunda, silêncio. Não fale, exceto o que possa beneficiar os outros ou a si mesmo. Evite conversas fúteis. Terceira, ordem. Deixe que todas as suas coisas tenham seus lugares, que cada parte de seus negócios tenha seu tempo. Quarta, resolução. Resolva fazer o que deve. Execute sem falhas o que resolveu. Sexta, indústria. Não perca tempo. Esteja sempre ocupado em algo útil. Elimine todas as ações desnecessárias. Sétima, sinceridade. Não use enganos prejudiciais. Pense inocente e justamente. E, se falar, fale de acordo. Oitava, justiça. Não prejudique ninguém por causar danos ou omitir os benefícios que são o seu dever. Nona, moderação. Evite extremos. Não recinta as injúrias tanto quanto acha que elas merecem. Décima, limpeza. Não tolere sujeira no corpo, roupas ou habitação. Décima primeira. Tranquilidade. Não se perturbe com trivialidades ou acidentes comuns ou inevitáveis. Décima segunda. Castidade. Use raramente a venéria, exceto por saúde ou prole. Nunca até a insensibilidade, fraqueza ou prejuízo da paz. Ou reputação sua ou de outrem. Décima terceira. Humildade. Imitar Jesus e Sócrates.